Oi, gente! Eu sou a Maju, sejam muito bem-vindos de volta para o meu canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cinco motivos para você cursar a faculdade de fisioterapia. E assim, gente, hoje está um calor insuportável. Vocês podem ver que vocês nunca me viram gravando vídeo de cabelo preso, porque eu detesto. Só que assim, está simplesmente 37 graus, então valorizem muito esse vídeo. Enquanto eu dou aqui a introdução, minimizem aí o vídeo, já curtam, já se inscrevam no canal, porque me ajuda muito, muito, muito. E hoje eu já coloquei no meu iPad, que vocês viram no meu Instagram, para quem já me acompanha, eu vou deixar aqui na tela, que eu comprei para me ajudar nos estudos. Então eu já aproveitei para anotar aqui para vocês o roteiro do vídeo. E também os cinco motivos que eu vou dizer aqui nesse vídeo para você cursar a faculdade de fisioterapia. Bom, já vamos começar esse vídeo, porque assim, está calor demais, então não vai ter enrolação. Eu já vou começar colocando o primeiro motivo que eu anotei aqui, que são as áreas de atuação da fisioterapia. Assim, a faculdade é um mercado enorme, são diversas áreas de atuação. Então isso é muito legal, porque por mais que a base do curso seja a mesma, tudo vem ali da questão musculoesquelética, biomecânica, tudo venha disso na prática de atuação, por mais que alguns conceitos, né, sejam iguais nas mesmas áreas, em áreas diferentes, mas você vai atuar de forma diferente. Então, por exemplo, a gente tem a área de ortopedia, eu acho que a ortopedia é o centro que vai estar em todas as outras áreas, não tem nenhuma área que você vai trabalhar que não vai ter ortopedia, todas vão ter. Mas por mais que as outras tenham, você vai atuar de forma diferente. Então, por exemplo, você não vai trabalhar numa terapia intensiva da mesma forma que você atua na área de ortopedia. Então, assim, claro que na terapia intensiva vai ter alguns conceitos que você vai trazer da ortopedia, como, por exemplo, alongamento, mobilização, fortalecimento, você vai trabalhar isso na UTI, mas vai ter particularidades que são só da área da UTI, por exemplo, a ventilação mecânica, é algo que você não vai trabalhar na ortopedia, que é uma particularidade da terapia intensiva. E da mesma forma, isso acontece com outras várias áreas, como, por exemplo, também a dermatofuncional. Então, é uma área que vai trabalhar com essa parte de dermato, que é dividida em clínica e em estética. A parte clínica da dermato vai trabalhar com os queimados, então, basicamente, né, pós-queimadura, de todos os pacientes, recuperação tessidual. E tem a parte estética da dermato, que é o que vai trabalhar ali com FEG, né, que é celulite, com estria, toda a parte facial, peeling, vem tudo pra parte da estética. Já é algo que você não vai trabalhar na ortopedia. Então, assim, o que eu acho legal é isso, de ter um mercado muito amplo, e por mais que tenha alguns conceitos que você vai trabalhar em todas as áreas, você vai trabalhar de forma diferente. Tem outras, várias coisas que você faz numa área que você não vai fazer em outra, então, é muito, muita variedade. Então, por exemplo, se você trabalha muito ano na área de ortopedia, se chega um momento da sua vida que você acha que aquilo não faz mais sentido pra você, você consegue trabalhar em outra área sem precisar fazer outro curso. Você pode simplesmente trocar de área, você vai atuar diferente, de forma diferente, fazendo coisas diferentes, mas você vai continuar com o seu mesmo diploma de fisioterapia. Então, assim, é uma coisa que eu acho simplesmente maravilhoso da física. Antes de falar o segundo motivo pra você cursar fisioterapia, eu esqueci de falar em qual semestre eu tô. Então, só pra atualizar, quem é novo aí no canal, eu tô no sexto semestre de fisioterapia, então é meu último semestre de aula mesmo, no ano que vem eu já vou pro estágio obrigatório. Tô contando só porque sempre chega gente nova, então pra vocês terem aí uma atualização que eu meio que já passei por quase a faculdade inteira, né? Já tô indo pro último ano. O segundo motivo que eu coloquei aqui pra vocês do porquê cursar fisioterapia são ambientes variáveis de trabalho. Então, isso eu acho muito legal. Por exemplo, se você faz TI, você sempre vai trabalhar com a computação. Então, você sempre vai estar ali no seu quarto, no home office, no seu escritório, você vai trabalhar na empresa, vai ser um ambiente muito parecido. Se você faz, vindo pra área da saúde, se você faz enfermagem, eu sei que por mais que tenha outras áreas, a maioria do pessoal da enfermagem vai trabalhar em hospital, certo? Porque o hospital é, assim, o que tem mais enfermeiro. É difícil você ver um enfermeiro que não trabalha em hospital, por mais que tenha. A maioria vai trabalhar em hospital, em UBS, tudo que envolva essa rede. E eu vejo que na fisioterapia isso é algo que é bem legal, é bem diferente. Porque você pode trabalhar na UTI, você pode trabalhar nessa parte hospitalar, né? No caso, você pode trabalhar na UBS, você pode trabalhar na clínica de alguém, você pode ter a sua própria clínica, você pode atender domiciliar, né? Home care. Então, isso eu acho muito legal, porque, por exemplo, algo que eu vejo é que quem vai pra área hospitalar da Físio, eu já quis essa área, né? Já pesquisei muito. Ainda pendo um pouquinho, mas ainda não tenho certeza se vai ser ela. Acho que talvez não, vou continuar na área que eu já tô, que é de autismo mesmo, que é o que eu já faço estágio. Mas eu vejo que pessoas que trabalham em áreas hospitalares, elas não conseguem trabalhar a vida inteira numa área hospitalar, porque é um ambiente muito cansativo. Principalmente pra quem trabalha em UTI. Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas trabalha, sei lá, 10, 15 anos na UTI, mas não consegue trabalhar a vida inteira. Então, se você se formar com 22 anos, com 35 você meio que já vai estar exausto. Por mais que você faça o que você ame, você vai estar fisicamente cansado. Então, eu acho que isso é muito legal da Físio, porque você pode trabalhar num hospital por alguns anos, mas se você chegar um momento e você ver que aquilo não dá mais pra você, você tem a possibilidade de ter sua própria clínica, de trabalhar na clínica de alguém, de atendem a domicílio. Então, assim, são ambientes muito variáveis de trabalho. Até porque tem gente que faz área da saúde que não gosta de hospital. Eu tenho um amigo na minha sala que não gosta de hospital. Ela fala que ela não gosta do ambiente hospitalar. Então, pra ela, ela vai atuar na área clínica. Então, eu acho que isso, assim, é algo bem legal da Físio. Entrando agora no terceiro motivo, que é, assim, muito importante pra quem vai entrar na faculdade ou pra quem tá na faculdade, é o custo da mensalidade. Eu vou trazer pra vocês a realidade da faculdade particular, porque é a minha realidade. Eu não sei passar quanto que é a nota de corte na faculdade pública, porque nunca cogitei a fazer. Eu já fui gerada pra particular, então, assim, não vou saber falar pra vocês a nota de corte. Mas na faculdade particular, o curso de fisioterapia não é um curso com um custo alto. Então, assim, tirando medicina, né, que é a faculdade de 10 mil reais por mês, então, não tá na realidade dos outros cursos. Mas se você pega um curso de odonto, é, em média, 4, 5 mil reais por mês, na particular, né. Se você pega medivete também, é mais ou menos essa média. Então, o curso de fisioterapia, ele não é um curso caro, assim, né. Claro que, né, depende da faculdade. Tem faculdades que tem um nome muito bom, que são faculdades muito antigas. Então, o preço do curso nessas faculdades vai ser mais alto. Então, por exemplo, o Mackenzie, eu vi que pra 2024 tá 2.700 e alguma coisa, a mensalidade. A PUC também tem uma mensalidade mais cara, porque são faculdades que trazem uma tradição muito antiga. E são faculdades muito boas também, mas que trazem uma tradição muito antiga, por isso que as mensalidades são muito caras. Mas tem outras faculdades que também são muito boas e o custo não é tão alto. Por exemplo, onde eu faço? Eu faço no Centro Universitário Fã, no campus da Avenida Paulista. Lá, pra quem tá entrando o ano que vem, conseguindo a bolsa, isso é algo também muito positivo, porque o curso de fisioterapia não é um curso difícil de você conseguir bolsa numa faculdade particular. Eu tenho 50% de bolsa, então não é um curso difícil de você conseguir bolsa. E, assim, a faculdade não é tão cara. Então, por exemplo, onde eu estudo, ano que vem, pra quem tá prestando e conseguindo a bolsa, a mensalidade é 700 e alguma coisa, se eu não me engano. Eu, quando entrei 3 anos atrás, era menos que isso, né. Porque, claro que agora é mais caro do que quando eu entrei 3 anos atrás. Então, não é uma faculdade que tem um custo muito alto. Eu, assim, eu sou estagiária de fisioterapia, eu passo estagiária extracurricular no autismo com ABBA. Eu não ganho muito, mas eu consigo bancar minha faculdade. Então, é algo que eu acho legal, que é uma faculdade muito boa, mas não tem um custo tão alto. E os materiais, por mais que você tenha que comprar alguns, não são materiais tão caros. Claro que você pode optar por materiais melhores, que vão ser mais caros, mas tem a opção de você comprar um material mais barato. E, normalmente, a faculdade particular disponibiliza. Então, por exemplo, na minha faculdade eu comprei alguns materiais. O esteto, que eu já mostrei pra vocês, eu comprei o da Lishman, porque eu sempre quis ter ele, embora ele seja mais caro. Mas, os outros materiais que eu comprei, que eu ainda não mostrei aqui, a minha faculdade disponibiliza. Eu comprei porque eu queria ter o meu próprio, porque eu vou pro estagiário ano que vem, mas não é algo obrigatório. Então, é uma faculdade que não tem um custo muito alto. Entrando agora no quarto motivo pra você cursar fisioterapia, é um curso que tem muita aula prática. Então, ele é um curso muito prático. Eu vejo que tem algumas pessoas que fazem físio semipresencial, então eu não sei dizer como que é nessa questão. Inclusive, vocês sempre me perguntam no Instagram, que eu já deixei na tela pra vocês, sobre a faculdade semipresencial. Não é a minha realidade. Eu acho que não é um problema um curso semipresencial, mas, assim, é algo que você precisa se esforçar muito mais. Então, assim, eu, por exemplo, faço faculdade em presencial. E, mesmo assim, eu sinto que fica muitos buracos. Ficam muitas lacunas, porque na faculdade a gente vê muito, muito básico. É tudo por cima. Então, se você não buscar estudar por fora da faculdade, você vai ficar muito pra trás, porque você não vai aprender de fato. Então, a semipresencial acaba sendo complicada por isso. Mas, se é uma faculdade que tem uma estrutura boa, que vai te dar, ali, sei lá, umas três aulas presenciais por semana, eu acho que tudo bem. Mas, tirando assim, vindo pro meu foco, que é o presencial, no segundo ano de faculdade, gente, eu não tinha sala de aula, pra vocês terem noção. A minha sala de aula era no laboratório. A gente tinha aula no laboratório todos os dias, durante o semestre inteiro. Isso no segundo ano de faculdade. Então, assim, é um curso muito, muito prático. O curso de Físio, ele é dividido em alguns ciclos. Se vocês quiserem, eu posso vir gravar um vídeo aqui, só sobre a faculdade de Físioterapia, contando como que funciona os ciclos dela, os períodos. Mas, é um curso muito prático, de maneira geral. E, então, assim, é o que facilita a nossa vida, porque ficar só no teórico também acaba ficando muito chato e muito maçante. E agora, o quinto e último motivo que eu coloquei pra vocês é algo bem diferente. Eu decidi colocar, porque às vezes tem algumas pessoas que não se tocam nessa parte, né? Mas a área da Físio também tem a parte de pesquisa científica e também a parte de ensino, né? Pra você dar aula. Então, assim, eu acho que é algo muito legal, muito diferente. Por isso que eu quis colocar aqui. Porque não necessariamente, quando você se forma, você vai querer trabalhar como profissional. Ou você não vai querer trabalhar na área, assim, a sua vida inteira, atuando mesmo na prática. Então, tem essas duas opções, que é a pesquisa, que você vai ajudar aí a desenvolver, essa questão de tratamento, participar das pesquisas científicas mesmo. Inclusive, na faculdade tem iniciação científica, que você pode participar já quando você é graduando. E quando você se formar, você pode, de fato, ingressar nessa parte de pesquisa. E tem a parte de ensino, né? Que você pode dar aula. Então, quando você se forma, se você tem vontade de dar aula, você pode fazer mestrado, doutorado. E você pode dar aula em faculdade. Então, também é algo muito legal. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Meu olho tá, assim, explodindo. Porque tá com muita claridade. Eu tô vendo a tela do celular escura. Nem sei se esse vídeo tá escuro. Mas, enfim. No fim, vai dar tudo certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha, de alguma forma, mesmo rapidinho, conseguido ajudar quem tá tentando fazer físico. Quem tá pensando o que você vai fazer. Tá pesquisando. Então, eu dei aí alguns motivos que podem te fazer decidir fazer fisioterapia. como podem falar, tipo, não, isso não é pra mim. Você acabou de me dar certeza que eu não quero fazer isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Vocês vão me ajudar muito já a monetizar o canal. Então, qualquer curtida me ajuda muito. Ainda mais que eu tô casando, gente. Preciso de renda, né? Então, curta um vídeo. Se inscreva. Espero muito que vocês gostem. Deixem nos comentários também sugestões de vídeos pra eu gravar. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau!